Fala galera do Foco Invest, Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre a ação, olha só, BASA3, nosso banco da Amazônia. Não sei se vocês já conheciam aqui, foi uma sugestão que eu recebi lá pelo Instagram e achei diferente. Não conhecia sinceramente, nunca tinha ouvido falar, me mandaram lá o TIC, você acha interessante, não sei o que e tal, aí viemos aqui hoje fazer uma análise rápida para conhecer o ativo. Já me conta aqui se você já conhecia ou se você tem ele também na sua carteira. Ela que está com a sua cotação a R$50,40, vem nos últimos 5 dias com a valorização de R$14,78 e nos últimos 30 dias a valorização de quase 30%. Beleza? Porém, antes da gente continuar, eu já queria pedir você que é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe o seu gostei se gostar do nosso conteúdo. Veja, meus amigos, que nos últimos 6 meses a cotação do ativo está em R$21,15 de alta, fora dividendos, que ele vem pagando aqui R$13,63 de dividendos de yield, pagou R$6,89 nos últimos 12 meses a dividendos. Interessante, olha só que nos últimos 12 meses ele também está subindo, R$25,50. Então, foi um banco aí que abriu oportunidades para quem comprou barato, veio que fazendo um precinho bacana, quem comprou, por exemplo, está com um PM de 37%, essa alta ela chega a mais de 30%. Quem comprou aí nos últimos 5 anos, veja que já acumula uma alta na cotação de R$87,99. Fora, né, aquele investidor que veio aí fazendo preço médio, conseguiu comprar lá em 2018 abaixo de R$20,00, aqui no pico da Covid, né, por volta de R$26,00, já estaria com alta também, ó, de 87%. Então, veja só, e fora dividendos aí que ele deve ter pagado durante todo esse período. Baita, banco, interessante. Mas, olha só que quando a gente avalia aqui, ó, nos últimos, olha só, nos últimos anos a gente pega, ó, de R$2.000 para o ano atual, o banco já chegou na cotação próxima de R$50,00, né. Depois ele teve uma queda, ficou aqui a R$18,00, bateu um pico, né, lá em 2007, né, a mais de R$100,00. Depois caiu, mais uma vez, quem comprou no topo, até hoje não recuperou, né, mas foi uma rápida queda de mais de 80%, beleza? Não sei o que aconteceu nesse período aqui, era a época do governo, né, do PT, mas deixa aí alguém embaixo, se alguém sabe, souber, né, o que aconteceu aqui neste período. Sem mais enrolação, vamos aqui ver o resultado, não é bonitinho, né, eu já procurei para ver se eles têm aqueles bonitinhos, igual a gente tem na maioria das ações aqui, o release, a apresentação, eu não encontrei também, né, encontrei aqui somente a demonstração financeira, que é a nossa DR, e ela é bem extensa, né, são 105 páginas, mas também dá para poder entender, né, só não é tão fácil, né, e simples de estar ilustrando aqui, mostrando para vocês, fica bem mais difícil o entendimento. O banco, ele conta, né, com um ativo total de R$32 bi, caixa equivalente R$3 bilhões aqui, né, e, olha só, somente de caixa R$65.4 milhões, então veja, veja que só o ativo dele é um banco bem pequeno, né, só o ativo total aqui é mais ou menos aí o lucro que um banco Itaú dá durante um ano, né, só a título aqui mesmo de ilustração para vocês. Veja só, aplicações de liquidez R$3 bi, né, ativos financeiros R$27.8 bi. Aí a gente vem descendo aqui, ó, veja só, para vocês verem, né, que ele tem, ó, amortização acumulada, está no negativo em R$246 bilhões. Temos aqui passivo total também R$32.6 bi, beleza? E, meus amigos, ó, provisões, provisões para pagamento a efetuar, ó, provisões R$3.5 bi a efetuar R$146 bi. E aí, provisões diversas, ele não ilustra para a gente o que é, mas R$349 mil, beleza? Por quê? Porque aqui o resultado, ele está por mil. Então, cada um que a gente encontrar aqui, né, com uma exceção de LPA, que é o lucro por ação, vão estar aí multiplicados por mil, ó. Patrimônio líquido do banco R$4.4 bi, exatamente isso, né, patrimônio líquido R$4.4 bi, ou seja, somente o lucro que o Banco do Brasil deu em um trimestre, né, é superior. Então, de cara, né, eu nem mostrei para vocês ainda a análise aqui através do status investe, a gente já consegue observar que é um ativo bem pequeno, né, é um banco bem pequeno. Aliás, é um banco que parece ser um banco, né, do Estado, né, só da Amazônia aqui mesmo, eu não conhecia. Veja só, ele é um banco brasileiro constituído na forma de sociedade econômica mista, com participação do governo federal do Brasil como o maior acionista. fundado em 1942 e conta com somente, né, 2.801 funcionários, viu? Então, mais um ponto aqui, deve ser um banco ali somente, né, no Estado do Amazonas, utilizado para algum financiamento local, né, não sei explicar para vocês ali ao certo. Provavelmente, né, só de ser um estatal, estar ali muito focado no Estado do Amazonas, é um pouquinho mais difícil, né, da gente saber o que está acontecendo, se tem ali alguma coisa errada no meio, não tem, né, tantos dados aqui para a gente analisar, tem fato relevante, tem tudo, viu? No próprio RI vocês conseguem encontrar. Isso aí, pelo menos, ele consegue mostrar para a gente, acho que é obrigatório mostrar. Veja só, ele fez um aumento de capital recente, né, de mais de 1 bilhão. Então, isso aqui, já mostrei para vocês, é o quê? É passivo, viu? Olha só, aqui a gente consegue observar, né, meus amigos, o lucro, viu? Resultado de operações, tudo bonitinho aqui. Deu um pause e, olha, com calma, eu não vou aqui me estender passando ponto por ponto, até porque fica complicado também o entendimento aqui se a gente se estender bastante. É importante, ó, lucro líquido, meus amigos, ou prejuízo no período. Ele teve um lucro de 222 milhões e aqui é o semestre, no semestre foi 439 milhões. Quando eu subo aqui, ó, a gente tem, ó, o segundo tri de 2021 e o primeiro semestre de 2021, logo à frente, né? Então, vamos mais uma vez, ó, veja só que ele tem, sim, um lucro crescendo, tanto no trimestre, né, frente ao segundo tri de 2021, quanto frente ao primeiro semestre de 2021. Foi um ponto aqui que eu achei interessante. E ele tem também um lucro por ação, ó, bem bacana, lucro por ação, reais por ação. Então, aqui, tá vendo? Não entra no fator ali por mil. Ele entra, né, aqui para a gente com 7,49, né, de lucro por ação. É um lucro por ação bem elevado, por sinal, né? Eu achei bem interessante aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês agora, para a gente finalizar, né, e não ficar aqui muito extenso, né, porque são mais de 100 páginas ainda aqui para baixo. Vamos aqui agora dar continuidade, né, através do Status Invest. Veja, meus amigos, que a cotação atual é 50 e 40, mas ele chegou às mínimas de 37,10 e a máxima de 51,35. Então, ele está bem próximo aqui das máximas, mas eu vou mostrar para vocês que ele tem aqui uns indicadores mostrando que o banco pode estar muito barato. Vem subindo 29% somente nesse mês e 24,41 no ano. Possui uma liquidez de somente 141 mil reais. Então, uma liquidez baixíssima, mas muito baixa, muito fácil, né, de manipular aqui esse ativo. Se, né, o pequeno investidor aí como eu, você, se juntar, a gente fizer aí uma venda, cada um faz ali 70 mil, a gente já consegue movimentar aqui com facilidade, né, esse ativo. Tanto para baixo quanto para cima, é claro, né, que vai ter o custo do nosso capital. Então, é um ativo que ele pode apresentar forte ascilação. Não tem tag along, somente ações aqui, né, ordinárias também e não tem participação no índice Ibovespa. Pode até ter, né, pode até ter, mas se possui, né, essa participação é praticamente irrelevante, né, que aqui está para a gente 0%. Veja só que ele está com o PVP atual de 0,33, isso mesmo, um desconto de 67%. Está muito descontado, né. E aí, será que tem algum problema? Comenta aqui para mim, né. Eu não encontrei, confesso para vocês, eu pesquisei aqui bastante, pelo menos se for, né, não está tão escancarado ali no Google. Posso, né, fazer uma busca aprofundada, se vocês gostarem. Fiz aqui um vídeo aqui mais simples mesmo, até porque é um ativo muito pouco negociado e nem sei se vai ter aqui um alcance bacana nesse vídeo, se vai ter alguém que possui esse ativo na carteira. Olha só para vocês verem que ele já chegou, meus amigos, até um PVP de 42,51 lá em 2016. Mas na média, na média dele, né, desconsiderando aqui, ó, ele não costuma oscilar com o PVP justo aí, não. Ele sempre, sempre está aqui, né, sendo negociado com o PVP abaixo de 1, viu. Esse 41,51 que houve lá em 2016, onde puxou o banco bastante aqui para cima, foi o que trouxe essa média para 3,97. Então, a gente não deve considerar aqui, né, como um dado fidedigno, porque fica distorcido, fica distorcido aqui a média do banco, né, é não negociar aí acima de 1, ele sempre negocia aqui com esse desconto. PL, incrível aqui, menor do que 2. Confesso para vocês também que eu fiquei surpreso, até porque, né, o lucro por ação é bem elevado somente no trimestre. Vocês viram mais de 7,40, né, 7,49 o LPA no trimestre. Veja que vem subindo e muito também, né. Olha só, lá em 2011 era 0,03, né, 2016, quando estava caríssimo, 0,04, ele veio melhorando e muito aqui o lucro. E a tendência é que, se continuar assim, a cotação vai acompanhar e vai acabar distribuindo bons dividendos. Veja que, mesmo com queda na receita dos últimos 5 anos, de 2,61, ele apresenta crescimento de 46% nos lucros. Então, um baita lucro por ação aqui também, né. E claro que esse lucro por ação, ele está sendo impactado pelo alto, né, lucro por ação aqui. O PL, desculpa, está sendo impactado pelo alto lucro por ação que ela vem aqui acumulando. Viu? Veja só que também foi impactado aqui por esse PL, meus amigos, altíssimo, lá de 2016. Então, na média também, ele não costuma negociar com um PL tão acima de 10. Desconsiderando aqui, a gente ficaria ali com um PL, na média, né, de 7, 8, no máximo, puxado aqui, ó, por 2011. E, veja só que ele possui um valor por ação de 150 reais, né, sem indicadores aqui de endividamento, afinal, é uma instituição financeira, ela trabalha com capital, beleza? Um ROE aqui de 16,56 e uma margem líquida de 35,78. Super tranquilo aqui, tem ótimos números. Outro ponto que me preocupou aqui um pouquinho aqui, ó. Veja só, mesmo a gente vendo, né, a cotação lá desde 2000, olha só para vocês verem aqui, ó. Ele pagava dividendos bem, mas bem pequenininha. Claro, tinha um lucro também por ação bem baixinho, mas desde 2017, né, ele vem pagando aqui, ó, dividendos interessantes e crescendo bastante, né. Inclusive, esses dividendos. Ponto de observação aqui, ó, grupamento. Houve um grupamento de 100 para 1. Como assim? Lá em 2016, eles juntaram 100 ações e transformaram em uma. Ah, então foi isso que impactou o número lá para cima? Foi. Entendeu? Foi isso aqui, provavelmente, que trouxe, né, esse número aqui para cima. Mas, não há, né, meus amigos aqui, indicativo de desdobramento. Então, houve só esse grupamento. O que, realmente, que eu fiquei, né, meio que preocupado. Por quê? Porque, olha só para vocês verem, né. Agrupou, era 100 ações. Juntaram, né, se transformou ali em uma. Beleza, normal. Lucro por ação, ele vai subir ali 100 vezes. Né, ele vai subir ali 100 vezes aqui o nosso PVP. Beleza? Se vocês fizerem a multiplicação rápida aqui, vocês vão conseguir chegar, né, nesse patamar. Super tranquilo. Mas, e depois? Né, não mostra para a gente ali desdobramento. Então, também, fiquei um pouquinho, né, preocupado. Olha só. Multiplicando aqui também, né, por 100 não chegaria. Até porque aqui é o PL. Vai depender de quem? Do nosso lucro por ação, que já não teria tanta coisa a ver com o grupamento. Tranquilo? Era só para vocês verem que ele não é impactado aqui. O grupamento, ele não impacta o lucro por ação. Até porque é um lucro por ação. Agora aqui, os demais indicadores, eles são aqui distorcidos, né, por esse grupamento. Não vai impactar. É somente distorcido, né, para ficar mais claro aqui. Beleza? E não vejo, aqui, pelo menos aqui no Status Invest, não mostra se houve um desdobramento. Viu? Então, ficou meio, ficou meio, um pouco confuso. Eu, confesso, não consegui compreender. Se alguém, né, tiver entendido melhor ou tiver mais informações, deixa aqui para a gente nos comentários. Veja que ele teve um lucro líquido em 2021, 737 milhões e atualmente, né, já está com 439 milhões de lucro líquido. Veja, quando a gente puxa aqui nos últimos 10 anos, lá em 2016, ele teve um lucro líquido, né, no ano do grupamento de 130 milhões. E no ano, né, seguinte, foi 64, depois 109, ou seja, teve uma queda grande aqui no lucro líquido do banco. Ele voltou a ter lucro aqui superior a partir de 2019. Mais um ponto aqui, né, de se observar ali, que ficou meio confuso, né, de entender. Por favor, se alguém tiver maiores informações, deixa aqui para a gente. Eu já peço desculpa, né, por não aqui trazer um vídeo com tanta segurança sobre esse banco, né, da Amazônia. Mas eu posso buscar para vocês aqui mais informações, né, posteriormente fiz aqui rapidinho mesmo, né, no mais aqui acho que ficou bem claro e tranquilo. No geral, eu não teria coragem de investir nesse ativo, beleza, neste momento. Por quê? Porque não tenho mais informações aqui sobre ele. Mas olhando somente os números, confesso sim que vale a pena estudar o ativo com calma, beleza, buscando aí mais dados, né. Tem sim bons números e se manter dessa forma, se ele continuar aqui mantendo esse crescimento de lucro, mantendo lucro por ação aqui tudo tranquilo. Não fizer aí nenhum movimento de corrupção, nem mudança aí nos seus fundamentos. Tem tudo sim para dar certo. Eu li aqui, meus amigos, mais com calma, né, o relatório gerencial do fundo. Ele apresenta, né, serviços como um banco normal. Seria como se fosse um Banrisul. Então, de fato, é muito interessante, né. E confesso para vocês, vou continuar estudando o ativo. Devo trazer aí em breve, se vocês gostarem, né, mais informações sobre esse bancão, beleza? Posso trazer aí em breve, se vocês gostarem do ativo. No mais, eu não me aprofundei tanto aqui justamente por causa disso, porque é um ativo bem, bem impopular aqui. Muito pouco conhecido, mas achei curioso, por isso resolvi trazer. No mais, eu vou ficando por aqui. Não é recomendação de compra de venda e nem de investimento. Peço desculpa qualquer falta de informação aqui. Se inscreva no canal se for novo, né, e deixe seu gostei para apoiar o nosso conteúdo. No mais, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, uma ótima semana e bons investimentos.